E falando algumas coisas, algumas verdades aí que muitas pessoas ainda não ouviram, né, muitas pessoas não sabem do que eu vou falar aqui E sim cara, os masters da Red Sky mentiram pra você, você ficou muito esperançoso por isso e infelizmente eu preciso te falar uma coisa antes, tá Então, vamos lá pro nosso videozão e espero que vocês curtam aí, eu vou explicar o que aconteceu jogando umas partidas aí com vocês, beleza? Então é nóis, então galera, estamos aqui numa partida e vamos explicar galera a questão aí dos masters, beleza rapaziada? Primeiramente eu quero pedir muito que vocês deixem o like aí mano, por favor mano, se inscreve no canal, ativa o sininho Por causa que a gente batendo aí velho, a nossa marca de finalmente 15 mil inscritos mano, seria muito bom de verdade velho Então, ajuda a gente aí nessa, nessa marca aí, a bater essa marca, porque, tipo assim, eu quero bater até o final do ano 15 mil inscritos, entendeu rapaziada? Então, quanto mais rápido for, melhor, tá? Porque eu vou ter que viajar provavelmente, não sei se vai né, por causa desse, dessa pandemia e tal Então, eu espero que vocês me ajudem Galera, seguinte mano, por que que os masters mentiram? Galera, eu sei que vocês ficaram todos esperançosos velho, esperançosos aí pra, pra ver o fim do Pay to Win, tá? Então assim, nossa acabou o Pay to Win, já era, é tudo nosso, nada deles, não é bem assim rapaziada Vamos lá, galera, pra quem não sabe, nossa, pra quem não sabe, o Red Sky, ele precisa pagar host, ele precisa pagar builder e precisa pagar developer Vou explicar pra vocês o que são essas coisas O developer é quem desenvolve o servidor, quem programa, que faz a linguagem de códigos pro servidor funcionar E infelizmente mano, esses developers são caros, porque a Red Sky é profissional cara A Red Sky, ela tem os seus códigos totalmente profissionais Então é muito difícil você ver, é, códigos ruins lá dentro Tá, então já começa aí A Red Sky, ela paga salário para gerentes acima Então gerentes e, e master da Red Sky, todos são assalariados, todos tem um emprego Todos tem realmente o que fazer Então basicamente mano, é, só de vocês pensarem nesse contexto Já dá pra vocês verem que eles precisam de dinheiro Tá, só por conta de emprego eles precisam de ganhar dinheiro E a pergunta é cara, de onde você vai tirar esse dinheiro? De onde cara, entendem? Então da onde a Red Sky conseguiu tirar dinheiro todos esses anos? Dos VIPs, certo? Certíssimo gente, certíssimo Eles conseguiram tirar dinheiro dos VIPs, entendeu? Então, se parar pra pensar, né, tirando dinheiro dos VIPs aí Eles conseguem, é, sua grana e lucram no mês, entenderam? Então, é, não me estranha o meu PVP, eu acabei de acordar, tá? Já tô gravando esse vídeo aqui, por causa que tem que postar hoje Galera, é, eles tem que pagar as coisas Daí eu pergunto, gente, tem como tirar o Pay2in? Porque pensa comigo, os VIPs que compraram esses VIPs no servidor Eles, compraram por um motivo Eles querem ganhar Ou seja O que acontece se eles removem esses VIPs? Basicamente, quem comprou o VIP antes, mano Fica sem acesso ao que comprou É que nem, eu gostei muito da comparação de um inscrito, cara Que ele fez lá no meu vídeo de ontem Que eu postei, pra quem não viu, vai lá Tá, que é adeus RedSky, mano Que eu fiquei muito triste com a RedSky Lembrando, não vou sair da RedSky por causa disso Desculpa, igual eu falei Não é um fim definitivo, cara Só que eu tô muito chateado, entenderam? É, e agora eu falo assim Não tem como acabar com o Pay2in Porque é que nem você comprar um iPhone Tá ligado? Pra usar a Apple, pá E do nada, esse iPhone vira um Android Entenderam? Do nada, esse iPhone vira um Android aí E fim das contas, entenderam? Então, pensa da seguinte forma Você vai lá No supermercado E compra um notebook Aí você fala assim Ah, eu quero que É um notebook que tenha Windows Tá? Que tenha Windows Que o Windows é muito da hora e pá Aí do nada, esse seu notebook Ele fica sem Windows Vai pra outro sistema Que é bem pior Do que esse Windows Que você já tava acostumado E tá, tal, tal Pensa comigo, velho Qual seria a decepção Do cara que comprou Então, velho Vocês pensando nesse contexto Vocês vão conseguir É... Ter uma visão De que é quase que impossível Retirar O Pay2in da RedSky, entendeu? Então o PayWars aí Ele não é totalmente removido É... Mas tem... Ó, não vou dar muito spoiler Porque esse aqui Esse vi O que eu vou falar agora É do vídeo de amanhã, tá? Eu tenho uma solução pra isso Eu sei como acabar Com o Pay2in da RedSky Eu tenho uma solução E não é uma solução Que tipo assim É minha Não é só minha, galera É uma conclusão Que várias pessoas Chegaram juntas A isso, tá? Eu fui uma das pessoas Que pensou nisso sozinho Sem ajuda de ninguém Tá? Então tipo assim Eu pensei isso Antes das pessoas pensarem É... E expor essa opinião Tá? Porém Existem pessoas Que tiveram esse pensamento Junto comigo Então, por exemplo O Rigg PVP Que é um cara Que ele tá dentro do conselho Do Skywatch Da RedSky Ele tem esse mesmo pensamento Que eu Essa mesma solução Inclusive ele Se eu não me engano Ele diz a solução Numa reunião Com os Masters Mas... Tipo assim, galera É uma solução Muito viável Tá? Não sei se eles vão aceitar Isso Mas se eles aceitarem Aí, mano Dejezada Calma aí Vamos pegar esse cara aqui Hum... Laguei Calma, galera Vou morrer pra esse cara Velho Ah, eu tô gravando tudo sozinho Velho Nossa, que como, cara? Que isso? Que isso? Nossa, laguei tudo Vocês viram, né, rapaziada? Mas é isso, rapaziada Então, eles mentiram pra você Por causa que o The Wanted Ele postou Lá E disse que ele tava ciente Depois de ouvir o conselho De vários jogadores aí É... Sobre o Pay to Win Tá? É... Ele falou assim Não, estou ciente da situação Cara Não, mano Não tá, tá ligado, velho? Tipo assim Ele não tá totalmente ciente, né? Pra início de conversa Nossa, o cara me focou aqui Hard Mas tudo bem, rapaziada Então... Basicamente O que vai acontecer É que eles não podem ficar sem dinheiro, galera Isso é um fato Tá? Se eles ficam sem dinheiro É o fim do servidor Entendeu? É o fim do servidor E pronto Cabou, velho Cabou o servidor Não tem o que fazer Porque sem dinheiro Os caras não conseguem pagar host Não conseguem pagar seus funcionários Não conseguem pagar construções novas Entenderam? Então é muita coisa aí Que deve ser discutida, galera Pra tirar esse Pay to Win É... E galera Pra saber a solução É... Desse problema Eu vou fazer um vídeo amanhã Tá? Amanhã vai sair o vídeo assim, ó Solução, Red Sky Tá aqui É... Uma bela solução pra vocês Então... Acho que eles já devem até saber Não eles todos, né? Mas... É... Talvez o The Wanted saiba Sobre isso Por causa do RIG Tá? Nossa, esse cara me focou hard, velho Caramba, mano Galera, não foca youtubers, mano Por favor Olha isso, velho Mas é isso, rapaziada Então a gente tem a solução aí O problema dos caras, tá ligado? É... Tomara que eles realmente Utilizem Nossa solução aí É... Amanhã, né? Quando eu for postar Não sei se já for apresentado a eles Mas... Iremos apresentar, tá? Podem ficar tranquilos Que iremos apresentar a eles Essa solução Caramba, velho Tem muito mais esse cara Mas eu não vou conseguir Esse cara me focou Deniz a partida Mas é isso, rapaziada Então... Espero que vocês tenham entendido A questão, tipo assim O P2Wing Ele não pode acabar Tá ligado? Ele não pode acabar Vai ter que ter alguma coisa Tá ligado? Vai ter que ter alguma coisa É... Vai ter que ter Alguma maneira Né? Pra desviar O P2Wing E isso eu vou explicar amanhã, tá? Isso eu vou explicar amanhã Pode ficar bem tranquilo Porque aqui é vídeo todo dia no canal, tá? Porque não sabe É... Quem não se inscreveu ainda Quem não deixou o like ainda Já deixa aí Por favor Ajuda aí o trampo Porque, cara Gravar vídeo todo dia de manhã Acordar já gravando vídeo É difícil E... É isso, rapaziada É... Muito obrigado Quem assistiu até aqui, mano É... De verdade mesmo E... Cara Ele... Eu não digo Que eles mentiram Pra você Tá? Eu coloquei Tido lógico Pra chamar aquela atenção Mas eles não É... Realmente mentiram Tipo Nossa, velho Os caras mentiram E pá Já era Não, não é bem assim Rapaziada Eles simplesmente É... Deixaram a entender Que o P2W Seria removido Totalmente E daí vocês acreditaram Que vocês venceram, cara E não é bem assim, mano Não é bem assim Não é bem assim, cara Não é bem assim que... Que você vai realmente vencer Tá ligado? Então... Basicamente é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido aí A minha visão Sobre o que tá acontecendo E... Valeu, rapaziada Tamo junto Espero que vocês assistam O meu último vídeo Né? Depois dessa Morrida que eu dei aqui Pelo amor de Deus Então é isso, velho Valeu Falou E... Até amanhã Fui, é nóis 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 Fui, é nóis